Hoje 80% da região amazônica é ainda floresta, nós desmatamos 20%. Existem estudos que apontam que se nós atingirmos 25% de desmatamento, ou seja, substituir 25% dessa vegetação nativa, a própria floresta pode entrar num processo de degradação, de transformação, onde ela não se recupera mais e isso pode levar até a uma desertificação em um par de décadas daqui pra frente. A da Tribo é um empreendimento familiar, que também hoje é um negócio de impacto socioambiental, aqui em Belém do Pará, na Amazônia, onde a gente produz joias orgânicas a partir da extração do látex, da produção do fio de algodão emborrachado. O nosso sonho é fazer com que o mundo conheça os sabores da Amazônia, valorizando as nossas coisas, aquilo que é nosso. A prática engenharia surgiu em maio de 2019, com a ideia de levar energia solar para comunidades isoladas, da Calha Norte do Pará, ribeirinhas, indígenas, quilombolas. Sempre teve muito claro pra mim que a Amazônia não vai ser conservada se ela não conseguir desenvolver uma nova economia. A gente precisa de uma nova economia pra região amazônica. Estou aqui representando a Academia Amazônia Ensina. O objetivo é realmente contextualizar a Amazônia do século XXI, sustentabilidade, meio ambiente, novos negócios, bioeconomia. Em cada comunidade que hoje está recebendo turismo de bairro comunitário, a gente fez o mapeamento de todos os pontos atrativos que tem dentro de cada comunidade que hoje está exercendo a atividade. Na Amazônia é bom entender que nós temos a Amazônia desmatada e a Amazônia intacta, ou pelo menos preservada. Nessa divisão, nós temos projetos muito interessantes em ambas as frentes. Uns voltados à conservação da floresta e outros voltados à restauração da floresta, naquelas áreas que foram desmatadas e degradadas. A Tucum é um negócio social que tem como missão valorizar e promover a arte das populações tradicionais do Brasil. O Programa de Aceleração e Investimentos de Impacto da PPA tem como objetivo identificar empreendedores, empresas e negócios com alto potencial de impacto, ou seja, a capacidade de resolver os problemas sociais e ambientais mais urgentes da Amazônia. E eu tenho certeza que a gente tem um grupo aqui muito forte que está disposto a construir essas soluções. O Programa de Aceleração e Investimentos de Impacto da PPA tem como objetivo identificar empreendedores.